Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário, mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado, em que consiste então o meu salário em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fracos, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.